Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. O estaleiro naval do avô coelho. Peppa, George e vovô Pig estão saindo para um dia no barco do vovô Pig. Salve, salve Peppa e George. Estamos prontos para navegar. Eu vou chegar o barco um pouquinho mais perto. Cuidado para não bater na grande madeira, vovô. Isso é uma estaca de amarração. Eu não vou bater. Vovô Pig, tem um grande buraco no seu barco. Ah, não é nada, é só um arranhão. O barco do vovô Pig está afundando. Rápido, vovô Pig, pule daí. Um capitão nunca abandona um navio afundando. O barco do vovô Pig foi parar no fundo do rio. É o vovô Cão. Salve, salve, vovô Pig. Lindo dia para navegar. Ah, é, sim. Salve, salve. Estou levando meu barco ao estaleiro hoje. É para fazer alguns reparos. Ah, será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro. E onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele. Oh, ele afundou. Bom, só um pouquinho. É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo. O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado. Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos. Peguem essa, capitão. Está bem, capitão. O guincho do vovô Cão levantou o barco do vovô Pig para fora da água. Uau! Próxima parada é estaleiro. O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é um lugar onde os barcos ruins são consertados. Este é o estaleiro do vovô Coelho. Salve, salve, marujos! Salve, salve, vovô Coelho! Ui, quem fez isso com seu barco, vovô Pig? Ah, alguém o empurrou numa estaca de amarração. Foi um crash e fez um grande buraco aqui. Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, vovô Pig. É, sim. Você pode consertá-lo? É claro. Só preciso medir o tamanho do estrago. O vovô Coelho está medindo o buraco no barco do vovô Pig. Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo. Deve ser bom saber como consertar um barco. Ah, leva anos para aprender a consertar um barco. Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos. O vovô Coelho recolheu lotes de sucatas de metal para consertar os barcos. Isso aqui é uma mina de ouro. Poxa vida, é um monte de lixo. Ah, mas você pode fazer muitas coisas com um monte de lixo. Como o quê? Como submarinos! Uau! O vovô Coelho fez um submarino de lixo. Será que ele funciona mesmo? Veja isso. Ele se enche de água, o que quer dizer que ele é muito bom em descer. Mas não é muito bom em subir. Agora, isso é o que eu estava procurando. É uma máquina de lavar roupa. A solução para o barco do vovô Pig. Isso é o que é. Vai consertar o meu barco com um pedaço da máquina de lavar roupa? Exato. Está tão bom como o novo. Guia! Agora vamos testá-lo. Preparar para o lançamento. Vem aqui. Incrível! Ele flutua. Você parece surpreso. É que normalmente eles afundam no primeiro teste. Agora nós podemos ir para o nosso dia no rio. Que excelente ideia! Isso é que é vida. Sair de barco com apenas o mar e o céu. Eu sei uma música sobre o mar e o céu. Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigada. Sim, por favor. Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. O mar estábouro. O maridão! Tchau, tchau.